Quarta-feira dia 10 de dezembro de 2015. Enfim, a baliza totalmente em corda está pronta e a bola vai rolar em pleno Mundialito de futebol de areia de clubes. Essa é a baliza oficial. Essa é a baliza oficial. 7,30 por 2,40. E essa aqui é a marca do pênalti. Para vocês terem uma ideia de que não é fácil fazer gol em goleiro bom. Essa é a bola oficial da UEFA e vai rolar aqui. Estamos no ponte do castelo, provisoriamente até o Natal, por conta do Mundialito. E essa é a baliza oficial. Tamanho maraca, totalmente em corda. Vocês podem ver toda a estrutura dela. Totalmente em corda, presa nas duas tragas de rolei. Suportadas aqui pelas cordinhas em três pontos de apoio. Três pontos de apoio. E agora vai se iniciar a primeira disputa, a primeira disputa aqui, que vai ser Maurício e o Rei. Maurício e o Rei disputando um torneio de dez pênaltis e cinco faltas da entrada da área, valendo cerveja aí para depois. Muito obrigado pela atenção. Estamos aqui na praia. Fogão. 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 Futebol na frente. Fogão. 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 na estrela solitária, que é o único time que não tá lá, porque lá é futebol de areia nosso negócio aqui é futebol de campo baliza maracanã, baliza maracanã oficial, bola da uempa com todo respeito, nada de futebolzinho com todo respeito, futebol tem que falar mengão, mengão estragou, estragou tudo o point agora é esse aqui agora esse aqui é o point você e ele ali ó, você e ele não tem mais, eu não conheço outro não é o point do futebol na frente